Olha, tá bombando nas redes sociais a história do Dudu, jogador do Palmeiras, e o caso de violência doméstica contra a sua esposa. Eu não julgo, é briga de marido e mulher, não se mete o colher, mas se defenda sempre o diálogo e a não violência doméstica. O Dudu é um cara estourado, mostra isso dentro de campo, pelos cartões, pelo comportamento, já foi acusado outras vezes. Depois, nessas horas, tem que pensar nos filhos, nas crianças. E antes dessas horas, também pensar bem no relacionamento que vai ter, se há uma pessoa capacitada ou vocacionada na vida dois, tanto ele como ela. Não especificamente Dudu e esposa, mas qualquer jogador com qualquer relacionamento. Tomara que não tenha sido nada grave e que todos estejam com a cabeça do lugar para o bem dos filhos. Quem somos nós para julgarmos, é? Até mais!